E nojo contigo, sou louco Que de Deus velha, que de Deus no feriu Observe Que de Deus no feriu Que de Deus no feriu D야, paio ai, toque toque, no toque De se pode, pode ser, tá gostosina, camisante Que de Deus no feriu Que de Deus no feriu Que de Deus no feriu Que de Deus no feriu